Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje o nosso tema é proteínas de fase aguda. Mas antes de começar, é muito importante pedir a você que se inscreva no canal, ative as notificações e também deixe o seu like. E além disso, se você já conhece os conteúdos aqui no canal, é muito importante que você compartilhe esse vídeo aí para pelo menos uma pessoa. Vamos fazer aquele velho esquema de pirâmide aqui. Então pessoal, proteínas de fase aguda. O nome que é designado para elas, proteínas de fase aguda, já revela para a gente muita coisa. Proteínas. A gente já sabe que proteínas exercem no nosso corpo diversas funções também. Eu tenho proteínas de função estrutural, eu tenho proteínas de proteção, isso mesmo, anticorpo também é um tipo de proteína, certo? Então elas exercem muitas funções no nosso corpo. E essas proteínas de fase aguda, elas estão ligadas a processos como processos inflamatórios, aí a gente pode citar como exemplo doenças autoimunes, a gente também pode citar ali processos que sejam de dano direto em nossos tecidos, por exemplo, infarto agudo do miocárdio, problemas renais, problemas no fígado, tudo que leva ali à lesão naqueles tecidos, naqueles órgãos. Essas proteínas de fase aguda, elas estão envolvidas. Mas o que estimula a produção delas? E aí a gente já fala de outro componente bem importante, vocês já devem ter ouvido falar nela, que é a interleucina 6, que é um tipo de citocina, né? Interleucina, só pra gente também fazer um resumo rápido, é como se fosse um WhatsApp, né? Das nossas células, um tipo de comunicação que elas realizam com outras células e também de estimulação em outros tecidos. Por exemplo, eu tenho linfócito T, linfócito B, células endoteliais, macrófagos, que produzem essa interleucina 6, essa interleucina 6 vai lá pro fígado e a gente tem a produção dessas proteínas de fase aguda. Mas não se engane, quando a gente fala proteína de fase aguda, né? Dá a impressão que todas elas vão elevar-se. Mas existem proteínas que também são de fase aguda, que elas diminuem. E aí é nesses processos que o laboratório vai lá e dosa essas proteínas de fase aguda, certo? E a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui é esse gráfico, né? Dessas, de alguns exemplos, obviamente, de proteínas de fase aguda. Algumas delas aqui você já pode conhecer, como é o caso aqui da PCR, não é o teste molecular, né? É a proteína C-reativa, a alfa-1-antitripsina e também o C3, né? Lembra do C3? Participante lá do sistema complemento. O que eu quis demonstrar aqui pra vocês? Primeira coisa, a elevação delas em horas, dias e semanas. Primeiro fato, bem gritante aqui que a gente tá vendo, né? É que a PCR, pessoal, ela tem uma elevação muito grande. Observe esse pico aqui em relação até mesmo a esses outros exemplos, né? Tanto é que essa PCR, ela serve muito bem pra gente utilizar como marcador de inflamação, né? E até mesmo o tratamento que aquele paciente ele tá fazendo, se aquele tratamento ele tá funcionando, né? Perceba também, outro dado importante, que o pico delas, ou seja, a elevação de todas aqui, no meu exemplo, né? Ocorre ali a partir do segundo ao quinto dia. É a fase em que a gente tem a elevação praticamente de todas as proteínas de fase aguda. É o maior pico da PCR, é o maior pico da alfa-1 antitripicina e também da C3 ocorre entre o segundo e o quinto dia, certo? Então, elas não vão se elevar ali todas nas primeiras horas, né? PCR é o principal, como a gente aqui destacou. Então, pós-processo inflamatório, pós-processo de lesão tessidual, é a partir do segundo ao quinto dia que a gente consegue ver melhor a elevação aí dessas proteínas de fase aguda, certo? Perceba também que até a segunda semana aqui, pós-infecção, essas proteínas tendem a cair na circulação, certo? É importante também sempre a gente se lembrar que um teste nunca pode ser, deve ser analisado separadamente, né? Tanto é que o médico utiliza ali vários testes. Então, ó, e claro, a sintomatologia também do paciente, o quadro clínico dele, né? Nesses processos aqui a gente percebe geralmente um quadro febril. No hemograma a gente percebe uma leucocitose, né? Aumento da contagem dessas células e ali vai estar indicando mais ou menos qual é o tipo de infecção, se é uma infecção viral, se é uma infecção bacteriana. Enfim, usar todos os testes em conjunto. E aí, lá no início eu falei pra vocês que eu posso ter proteína de fase aguda elevando, proteína de fase aguda diminuindo. Como assim? Exatamente isso, essas proteínas de fase aguda, elas ainda são subdivididas em basicamente dois grupos, certo? A gente tem as proteínas de fase aguda chamadas positivas e também as negativas. E aí a gente já pode até suspeitar quem é que aumenta e quem é que diminui, exato. Proteína de fase aguda positiva são aquelas que elevam a sua quantidade no plasma. Aí a gente pode citar, por exemplo, a apetoglobina, essas três que a gente falou aqui no gráfico, né? A alfa-1-antitripsina, a PCR, a C3, a C4. E como proteína de fase aguda negativa, aquelas que diminuem a sua quantidade, né? A gente pode citar aqui a transferrina e a albumina, por exemplo. Então lembre-se disso, no processo inflamatório e de lesão tessidual, a gente vai ter proteínas que se elevam, positivas, e proteínas que diminuem, negativas. Todas elas são proteínas de fase aguda. E aí já destacando um desses grupos, né? As proteínas de fase aguda positivas. Para que elas elevam-se? Lembra que essas proteínas têm diversas funções? E destacando aqui algumas para vocês. A primeira delas que eu vou destacar para vocês é a alfa-1-antitripsina, certo? Ela é uma proteína que está ligada bastante a esse processo que eu vou demonstrar para vocês. E também a própria elevação delas, como a gente viu ali no gráfico, só está perdendo para PCR, né? Então, veja só isso. A gente tem aqui um processo infeccioso, né? Podemos dizer que isso aqui é uma infecção bacteriana. E aí, como vocês sabem, no processo imunológico a gente tem aquelas células da primeira linha de defesa, né? Como exemplo aqui dos macrófagos e também dos neutrófilos, né? Células que vão agir ali nos tecidos. A gente vai ter essas células aqui, pessoal, fagocitando essas bactérias. A intenção primária é essa. Só que, lembra da síndrome do super-herói? O que é isso mesmo? A síndrome do super-herói é quando o super-herói está lá lutando contra o vilão, só que no processo da luta ali ele acaba destruindo a cidade, né? É a mesma coisa quando a gente tem ali esse processo fagocítico. Nossas células de defesa, elas acabam liberando algumas substâncias que podem prejudicar os nossos tecidos, certo? Como exemplo aí dessas substâncias, a gente tem aqui as famigeradas proteases. Olha o nome. Se trata de uma enzima, terminação ásia, né? Essas enzimas, pessoal, chamadas de proteases, elas têm a capacidade de quebrar as ligações peptídicas. Então, para que isso não ocorra, olha quem entra em ação aqui, as nossas PFAs, né? Proteínas de fase aguda, destacando aqui as proteínas positivas. Então, como exemplo que a gente deu aqui, a alfa-1-antitripicina, o que ela vai fazer? Ela vai formar o que a gente chama de complexo, ou seja, são ligações que elas realizam com essas proteases, né? São complexos firmes, então difíceis de serem quebrados. E, consequentemente, o que vai acontecer aqui? Ó, não deixei que a protease lesasse o meu tecido. E esse complexo aqui, que interessante, ele vai ser depois fagocitado pelos macrófagos lá do sistema retículo endotelial. Então, olha que legal, uma proteína de fase aguda positiva, alfa-1-antitripicina, que está ligado principalmente a esse processo, né? Ela consegue inibir a ação de proteases, né? Impedir aqui que essa protease, ela lesasse o meu tecido. Outra função muito legal que a gente tem aqui dessas PFAs, né? Proteína de fase aguda, é a aptoglobina, pessoal. A aptoglobina, olha quem que está ligado com ela aqui, a hemoglobina. Então, ela também forma essa ligação e é aí que ela vai exercer a sua função, que também é muito parecida com esse processo que a gente acabou aqui de inibição das proteases. Ainda falando sobre a síndrome do super-herói, né? Nosso super-herói aqui, o neutrófilo, fagocitou uma bactéria. Nesse processo, essas células acabam liberando também o que a gente chama de peróxidos. E aí tem vários tipos de peróxidos, né? Isso aqui também pode causar dano aqui aos nossos tecidos. E o que esse complexo aqui, destacando a aptoglobina, que se ligou à hemoglobina, ela vai fazer? Ela consegue também fazer aqui a quebra por hidrólise desse peróxido, né? Quebrei ali essa formação desse peróxido e ele não vai ter mais capacidade de lesionar os nossos tecidos. Então, essa é a primeira função aqui da formação desse complexo. Outra função importante, você sabe o que quer dizer ação bactériostática? Então, isso quer dizer que aquele agente, aquele medicamento, ele tem a capacidade de impedir que uma bactéria, ela se prolifere. Atenção, não é matar a bactéria, mas sim impedir que ela se reproduza, né? Que ela multiplique ali em outras bactérias. Porque o que acontece normalmente? A gente tem ali bactérias que são dependentes de ferro para essa multiplicação, para essa proliferação. E onde é que entra ali a aptoglobina junto com esse complexo que ela formou aqui com a hemoglobina? Primeira coisa, só para a gente resumir. Essas bactérias que são dependentes de ferro, e aí como destaque a gente tem a Echerichia coli, por exemplo, hemoglobina e na hemoglobina ela tem ali o átomo de ferro dentro da mesma, certo? Essas bactérias que são dependentes de ferro, o que elas vão fazer? Elas vão capturar esse ferro que está lá dentro da hemoglobina, né? E vai ter a sua proliferação, certo? Isso é o que aconteceria se a gente não tivesse aí a ação da nossa aptoglobina. Porque o que vai acontecer agora? Mesma coisa, ó, hemoglobina com o ferrinho ali dentro, e formação da aptoglobina com a hemoglobina, opa, formei a ligação aptoglobina-hemoglobina, onde é que essa bactéria aqui vai conseguir usar esse ferro? Não vai mais conseguir utilizar, pessoal, porque já formei aqui uma outra ligação, lembra que é uma formação muito forte, né? Essa ligação aqui entre a aptoglobina e a hemoglobina, essa bactéria aqui, ela vai ficar totalmente perdida, porque não vai mais conseguir utilizar o ferro que estava dentro da hemoglobina, certo? Então, por isso que a aptoglobina, ela também tem ação bacteriostática. E dentro desse quadro, quero só abrir um parêntese aqui, que é importante a gente se ligar nas situações. Você sabia que em muitos países que são, digamos, prevalentes para anemia ferropriva, todas as crianças tinham indicação ali para serem suplementadas com ferro, né? Sem saber a causa da anemia, isso acontecia, e deve estar acontecendo até hoje, na verdade, né? Qual que é o perigo disso? A partir do que a gente viu aqui da utilização do ferro pela Echerichia coli. Pessoal, se a anemia não for ferropriva e a gente tiver ali junto com a anemia um processo infeccioso, o que vai acontecer? A bactéria vai ter muita fonte ali de ferro para poder utilizar e aumentar ali a sua população bacteriana, o que, claro, não vai ser nada bom para o paciente. Então, como a gente já deve saber, né? A suplementação de ferro, ela deve ocorrer quando a gente tem a comprovação de que se trata de uma anemia ferropriva, e não qualquer tipo de anemia. Isso tem que ser pesquisado, principalmente pelo nosso corpo médico. Além de outro problema que pode acontecer nessa situação, né? Não é uma anemia ferropriva e aí se suplementa com ferro, é a intoxicação desse paciente pelo ferro. Então, esse foi o vídeo, pessoal. Espero que você tenha gostado. Ah, recado importante. Esse roteiro, digamos assim, ele também está disponível para você de forma escrita, né? Que a gente pode até amplificar mais o conhecimento lá no nosso site, o www.bionerd.com, que vai estar na descrição aí ou em algum card aqui em cima, que você pode clicar também e ver lá, rever o texto referente a essa aula. E só para você não esquecer, mais uma vez, se inscreve aí no canal, deixa o like, ativa as notificações e acompanha a gente também em todas as redes sociais. O link também aí na descrição ou no comentário fixado. Pode deixar o comentário também, valeu? Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Forte abraço e até a próxima.